Olá! Aqui eu vou ensinar pra vocês a reconstituição da hidrocortisana ou saulacortefe. Quando vem com essa tampinha de plástico, não precisa fazer a sepsia do frasco-antula, tá certo? Você só tira assim. E aí você vai retirar aqui a seringa, vai pegar aqui no canhão, retirar a agulha, na tampa da agulha. Quando você colocar, você vai furar nesse centrinho aqui, tá? Bem no centro, tá certo? Aí você fura aqui reto, ok? Quando você for jogar o soro aqui dentro da água, você joga no corpo do frasco. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, jogando no corpo do frasco e roda, né? Joga em média de 4ml. Faz, né, isso aqui, ok? Eu aconselho não tirar a agulha, né, pra ser rápido. Geralmente na emergência é tudo muito rápido. Já reconstituiu, só observa se não ficou a borracha. Deixa eu dar uma olhada, não ficou a borracha, certo? Você vai pegar... Não sei se vocês estão vendo aqui a agulha, ó. Eu vou jogar esse ar daqui da seringa, ó, dentro do frasco, tá, ó? Joguei o ar, ok? Agora eu coloco a agulha no líquido. Olha o que é que acontece. Descendo sozinho, ó. Por pressão. Só que ele não vai descer total, né? E aí você aspira. Toda. Ok? Só vai tirar o ar quando você colocar a tampa. Coloquei a tampinha desse jeito que eu coloco. Vai tirar o ar agora, ó, inclinado a seringuinha assim, tá, ó. E aí você tem, ó, a reconstituição que agora, né, na seringa hidrocortisona, né? Que ele é um corticórdio anti-inflamatório, né, show de boa. For fazer a identificação, identifica desse lado, né, da seringa, ok? Nunca, nunca, jamais no frasco. Então, aqui pra vocês, né, de 100mg, a hidrocortisona. E aí você tem que ter um corticórdio anti-inflamatório, né?